O Nubank é sem dúvidas um dos maiores bancos digitais do Brasil, não é mesmo? Na minha escala ali de maiores, eu colocaria que o Nubank está em primeiro lugar e em segundo lugar vem ali o PicPay. Muitas pessoas utilizam o PicPay, a diferença é que o PicPay não é um banco digital, né? É uma carteira digital, um correspondente bancário do banco original. E o Nubank ali tem ali muitos clientes. Segundo estimativas, o Nubank tem aproximadamente 65 milhões de clientes. Ele ocupa a quinta posição entre os bancos ali, o Itaú, o Bradesco, o Santander, Banco do Brasil. O Nubank, um banco bem novo, né? Se comparado com esses outros bancos, está aí na quinta posição em questão aí de número de clientes. Mas poucas pessoas sabem de fato quanto que rende a conta do Nubank. Se eu deixar lá R$1.000, o quanto que eu vou ter ali no final de um mês, 30 dias. Então nesse vídeo eu vou te mostrar como que você faz esse cálculo, né? Quanto que rende R$1.000 na conta do Nubank e claro, todas as regras para que você tenha de fato aí esse lucro deixando a conta do Nubank. E no final eu falo se vale ou não a pena ainda, né? Ter uma conta no Nubank. Demorou? Fica comigo até o final do vídeo. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Se você está chegando novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Meu nome é Danilo Silva, eu sou educador financeiro. O objetivo do canal aqui é o único e exclusivo trazer uma informação, trazer um conteúdo de finanças e investimentos para que você invista em primeiro lugar de forma inteligente e aí sim ganhe dinheiro. Porque se você não investir de forma inteligente, não adianta. Você não vai ganhar dinheiro, beleza? Então o objetivo do canal é esse. Se você ainda não está inscrito, meu, considera se inscrever. Clica no botão aqui embaixo, se inscreve no canal. Tem um botãozinho aqui embaixo, se inscreve no canal. E se você já é inscrito, deixa o seu comentário, ativa o sininho, clica em curtir, isso é importante. O comentário é o mais importante. Não deixa aqui o seu comentário. Se você já investe na conta do Nubank, se você deixa uma grana lá, o que você está achando dos últimos rendimentos, mudou alguma coisa para você, sim ou não? Deixa aqui nos comentários, demorou? Bora ver aí, então, quanto que rende R$1.000 na conta do Nubank. Antes da gente começar o conteúdo, deixa eu te passar uma informação aqui super rápida. As vagas para o treinamento investidor de primeira viagem já estão abertas, cara. Esse é um treinamento focado especialmente em pessoas que estão começando agora. Se você já começou, você já investe ali em CDB, LCI, LCA, mas você ainda está meio inseguro, quer dar um próximo passo, ir para um próximo nível, é para você. E se você não começou, não colocou o pé na água e está precisando desse empurrãozinho, também é para você. É um treinamento super completo. Vai te ensinar ali renda fixa, ações, fundos imobiliários, fundos de investimento. Tem também investimento em dólar. Tem também mercado de opções. Tem diversas trilhas de conhecimento lá no treinamento. Uma sugestão que eu dou para você é, clica no link que está aqui embaixo na descrição do vídeo e no primeiro comentário. Veja todas as características ali do treinamento e se fizer sentido para você, faça a sua inscrição. Demorou? Vou estar esperando você. A gente tem plantão de dúvidas, tem lá grupo de alunos, tem um monte de negócio bacana lá. Então, eu estou esperando você. Show de bola? Bom, vamos lá então, né? Quanto que rende, de fato, mil reais na conta do Nubank? Por que eu trouxe esse conteúdo aqui para vocês? Simplesmente porque é um conteúdo que eu recebo muita pergunta, né? As pessoas, elas descobriram essa nova forma de ganhar dinheiro, que, entre aspas, é uma forma mais segura, né? Tem liquidez, a pessoa pode tirar o dinheiro a qualquer momento. Então, as pessoas querem saber quanto que rende mil, dez mil, cinco mil, vinte mil. Então, eu acho que é muito interessante porque talvez seja a sua dúvida. Quanto que rende, de fato, mil reais no Nubank? Bom, atualmente, a conta do Nubank, ela está remunerando a taxa CDI, né? O CDI hoje é de 13,65%. Eu gostaria muito de mostrar para você onde que você vê o CDI, mas olha, eu vou colocar aqui a tela do meu computador. Eu estou aqui no site da B3, da Bolsa de Valores, que é b3.com.br. E o CDI, ele fica bem nessa telinha aqui, ó. Mas eu já dei vários F5s e, ó, não atualizou. Não sei se está algum problema lá, por que que não está aparecendo o CDI, mas ele fica bem aqui nessa tela. Quando você acessa, você já vê, de fato, ali a taxa CDI. Hoje, a taxa CDI é de 13,65% ao ano, tá certo? 13,65% ao ano. E a remuneração da conta do Nubank é exatamente 100% do CDI. O que que significa isso? 100% do CDI significa que você vai ganhar exatamente o CDI. Se fosse, por exemplo, 120% do CDI, você ia ganhar mais que o CDI. Você ia ganhar o CDI mais esses 20 pontos percentuais aí, né? Você ia ganhar um pouco mais que o CDI. No caso do Nubank, ele remunera em 100% do CDI. E existem algumas maneiras para você investir e ganhar dinheiro com o Nubank. Primeiro lugar é deixar o dinheiro na conta. Mas a regra, ela é básica. Tem que deixar ali por, no mínimo, 30 dias. Se você colocou lá R$ 1.000 e você tirou no 20º dia, perdeu o rendimento e não vai ganhar nada. Agora, se você te deixar 30 dias, você já começa a ter um lucro, ganhar de fato ali a sua rentabilidade. A segunda maneira que tem é você deixar a grana no cofrinho. O cofrinho é uma opção que tem logo abaixo ali do aplicativo do Nubank, que eu vou mostrar aí na tela para você. E esse cofrinho, a questão dele é que o dinheiro quando está na sua conta, pode acontecer um débito, né? Pode acontecer um débito automático e você não estava esperando. No cofrinho, ele não é debitado. O Nubank não debita, ele não considera como um saldo da sua conta. E ele remunera também 100% do CDI. E a terceira opção de rentabilidade da conta do Nubank é através das caixinhas. Você pode montar suas caixinhas reserva de emergência, é comprar um carro, fazer uma viagem e você configura as suas caixinhas. E quando você vai configurar as suas caixinhas, você tem que escolher duas formas de investimento. O RDB, o recibo de depósito bancário, ou se não, o fundo no reserva imediata. Que deu muito papo aí nas últimas semanas. Aliás, eu vou deixar aqui um vídeo fixado aqui, tá bom? Onde eu falo sobre esse fundo, porque ele investia em debêntures das lojas americanas e com a falência das lojas americanas, esse fundo teve uma performance negativa e muitas pessoas perderam dinheiro, inclusive um dinheiro que estava destinado para uma reserva de emergência. Coisa que não poderia acontecer. Então, quando você decide fazer ali uma caixinha do Nubank, você tem que optar por essas duas opções. O fundo no reserva imediata ou o RDB. Na minha opinião, a minha sugestão para você é que você escolha sempre o RDB. Não escolha o fundo no reserva imediata, justamente porque ele tem crédito privado e ele pode dar um problema desse. A gente nunca conhece, a gente nunca sabe, né? O dia de amanhã, beleza? Então, tem essas três maneiras aí para você ganhar dinheiro. Fora isso, tem a Nu Invest, que é a corretora do Nubank, a antiga Easy Invest. Inclusive, eu já trabalhei na Easy Invest, foi a primeira corretora de valores que eu trabalhei. Uma mega experiência eu tive lá. A Nubank comprou ela já faz pouco tempo, eu já não estava mais lá, né? E aí virou a Nu Invest, uma baita de uma corretora. E aí você pode investir em tesouro direto, ações, fundos de investimentos e diversos outros ativos. Mas a ideia desse conteúdo aqui é mostrar quanto que rende se você deixar mil reais na conta do Nubank. Eu tenho uma grana aqui, eu vou precisar daqui 40 dias. Se eu deixar na conta do Nubank, quanto que rende esses mil reais? Então, bora fazer esse cálculo aqui para eu te mostrar como que funciona. Eu poderia muito bem acessar uma calculadora digital que tem na internet, mas a minha ideia aqui é ensinar você e você conseguir fazer com qualquer valor, tá certo? É mostrar para você como que faz essa rentabilidade. Então, bora ver aí como que funciona. Bom, estamos aqui na tela do meu computador e eu separei aqui uma lousa para te mostrar como que faz esse cálculo. Então, como eu já falei para você, hoje o CDI é de 13,65% ao ano, tá? Essa taxa aqui, ela é ao ano. E aí eu quero saber quanto que eu vou ganhar no mês. Então, como a rentabilidade do Nubank é de 100% do CDI, hoje, no mês, o CDI é de 1,07% ao mês, tá? 1,07% ao mês. Aí a pergunta que fica é, Danilo, tem imposto de renda? Eu pago imposto de renda? Paga imposto de renda, tá? E como que funciona o imposto de renda? Basicamente, funciona assim. Se você ficar com esse investimento até 180 dias, você vai pagar aí de imposto de renda 22,5%. Se você ficar de 181 a 360 dias corridos, você paga 20%. O imposto de renda eu pago sobre tudo, Danilo? Não, você paga só sobre a rentabilidade, é imposto sobre a renda, tá certo? Se você ficar com esse investimento de 361 a 720, eu coloquei 750 a 720, você paga 17,5%. Agora, se você ficar acima de 720 dias, você já paga aí 15% e acaba por aí. A menor alíquota que você paga de imposto de renda é 15%. Pra simulação aqui desse conteúdo, eu vou considerar sempre 22,5%. Por que que eu tô considerando a maior alíquota? Porque a maior parte das pessoas não ficam dois anos com saldo lá no Nubank. Elas ficam um mês, dois meses, é um saldo que vai usar logo, tá? Então, sempre vai pagar 22,5% sobre a rentabilidade, tá certo? Então, já que a nossa rentabilidade bruta é de 1,07%, qual é a nossa rentabilidade líquida? A rentabilidade líquida cai aí pra 0,83%, beleza? Então, a gente vai ganhar líquido deixando a conta no Nubank, deixando o saldo no Nubank, 0,83% ao mês, de 30 em 30 dias. Então, agora a gente já tem a principal informação, né? 0,83% de rentabilidade líquida. Quanto que isso aqui representa dos R$1.000? Então, se a gente investir, bora lá voltar pro Excel, se a gente investir R$1.000, quanto que eu vou ganhar ganhando, tendo aí, né, 0,83% de rentabilidade? Pô, R$1.000 vezes 0,83%, eu vou ter um ganho aí de R$8,30. Caramba, Danilo, só isso? Poxa, só isso. R$8,30 é a sua rentabilidade ao mês. Agora, se você, presta atenção, se você não for sacar esse valor, se você realmente vai deixar o saldo ali na conta do Nubank, eu ia falar PicPay, na conta do Nubank, durante um ano, essa rentabilidade, ela vai aumentar. Por quê? Por conta do efeito do juros sobre juros, né? No próximo mês, você já não vai ganhar sobre os R$1.000, vai ganhar sobre os R$1.008,30. Aí, no próximo mês, sobre os R$1.016,60. Por aí, você sempre vai ganhar mais. Mas hoje, R$1.000, tanto na conta, quanto no cofrinho do Nubank, rendem aí 0,83% ao mês. Isso dá uma performance em reais monetário de R$8,30 sobre R$1.000. Danilo, e se fosse R$10.000? Poxa, é só a gente mudar aqui, R$10.000, dá, R$10, 1, 2, 3, R$83. Se fosse R$100.000, R$1, 2, 1, 2, 3, R$100.000, R$830, deixando o dinheiro na conta do Nubank. Coloca aqui para mim nos comentários, você sabia disso? Você sabia quanto que rendia a conta do Nubank? Agora, a pergunta que não quer calar. Danilo, na sua opinião, como educador financeiro, como consultor de investimento, vale ou não vale a pena ter a conta do Nubank? Bom, na minha opinião, vale a pena utilizar a conta do Nubank como uma conta de passagem, de transição. Ou seja, é uma grana que você vai usar logo, não vai usar agora, mas você vai usar logo, não tem onde deixar, você precisa de liquidez, deixa na conta do Nubank. Agora, como uma estratégia de investimento, não, não vale a pena deixar lá, está pagando muito pouco, você consegue ganhar muito mais em outros lugares, está certo? Concorrente do Nubank, tem um concorrente do Nubank? PicPay, aliás, eu já fiz um vídeo aqui no canal do PicPay, vou deixar o link aqui, está certo? Para você assistir, o PicPay é concorrente do Nubank e paga mais, está certo? Não esquece, se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve no canal aí, meu, clica no botão aqui embaixo, se inscreve no canal, clica em curtir, ativa o sininho e deixa o seu comentário. e olha, as vagas para o treinamento já estão abertas, investidor de primeira viagem, é um treinamento feito para você que está começando agora e eu vou te esperar lá nas aulas, está certo? Um abraço, a gente se vê no próximo vídeo, tchau, tchau.